Essa é a última deus de amor Isso, última deus, vamos lá O meu Deus, que dores, que febre, ardente Me abraça, repito, me fazes de revento Aqui eu não passo nos braços teus Nesta hora extrema dizer-te adeus Aqui eu não passo nos braços teus Nesta hora extrema dizer-te adeus Adeus, meu anjo, não te aplaudo No pensamento, só te abraçando Meu Deus, meu anjo, não te aplaudo No pensamento, só te abraçando Meu Deus, que dores, que febre, ardente Me abraça, repito, me fazes de revento Aqui eu não passo nos braços teus Nesta hora extrema dizer-te adeus Aqui eu não passo nos braços teus Nesta hora extrema dizer-te adeus Bom, como eu costumo dizer, como costumamos dizer O que é bom dura pouco, né? Tá acabando, nosso programa de hoje tá acabando E Claudinete, eu queria que você desse os seus contatos aí O seu contato, né? Porque a gente sabe quanto é difícil fazer arte E mais difícil ainda esse tipo de arte que você faz Então, empresário alagoano Se quiser investir aqui na Claudinete Mandar ela pra... Quando é que é o grande centro hoje? Alemanha? Itália Itália sempre foi, né? Os cantores de Itália Alemanha é mais uma instrumentista É, mas existe uma... A ópera alemã é forte também, né? Bem forte, né? Sim, muito forte Mas, a Itália Então, vamos... Empresário alagoano Bom, uma grande voz Pra que a gente trabalhe mais ela lá na Itália E ela volte pra dar bastante frutos a gente Então, Claudinete, a gente liga pra onde? Pra chamar você pra eventos? Pra shows? Qual o número que se liga? Bem, na falta do empresário Realmente liga diretamente pra mim Que é 8879-1561 Ou o residencial que é 3351-1657 Pois não E nós aproveitamos aqui pra dar os nossos contatos aí Também do Alagoas Arte e Cultura Você pode entrar em contato com o Alagoas Arte e Cultura Através do e-mail tv.ale.alagoasartecultura arroba hotmail.com Ali você pode dizer o que quiser Pode dizer que tá gostando Pode dizer que também não tá gostando Pode sugerir pauta Pode sugerir quem você queira que esteja aqui no nosso Alagoas Pode mandar poemas pra que a gente leia na abertura E também a comunidade do Alagoas Arte e Cultura no Orkut Isso aí bota lá Abrir as comunidades e na busca Bota lá Alagoas Arte e Cultura Vai aparecer a nossa comunidade E você adere a ela e também tá se comunicando com a gente Nos usuários também Alagoas Arte e Cultura E aí eu respondo a você todas as indagações que você tenha Acerca do programa Bom, mas vamos encerrar com a voz bonita da Claudinete Ouvindo o que, Claudinete? Agora, tu É uma canção de Paulilio Barroso Pronto Então o Alagoas Arte e Cultura Se despede de você Com um grande abraço E com essa voz maravilhosa da Claudinete Acompanhada aqui pelo nosso Hilbert Que virá aqui mais vezes Já veio uma e virá Já vai virar daqueles sócios de carteirinha Então, até um próximo Alagoas Arte e Cultura Fiquem com Claudinete Essa canção com amor e o canto Aqui me aponto Essa canção com amor e o canto Estude então a minha paz, porra, teu coração, que minha alma adorra. Tu, meu grande amor, porque não fiz amor, só pensar em amor. Tu és o sol que nos caiu vida, tu és amor, meu amor, porque não fiz amor. Tu és a minha inspiração querida, tu és a vida que me faz viver. Tu és a minha inspiração querida. Tu és a vida que me faz viver. Tu és a vida que me faz viver.